Oi, gente! Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu faço meu devocional. É um vídeo que vocês pedem bastante pra eu fazer lá no Instagram, então vim aqui fazer. Então já vai deixando aí o seu like, já se inscreve aí no canal e vamos lá. Gente, normalmente eu faço meu devocional à noite e... Devocional, né? É um tempo que você tira pra falar com Deus, pra você agradecer, pra você ler a Bíblia, pra você orar. Então eu tiro esse tempo à noite e vamos lá. A minha Bíblia é essa aqui, ó. É a Bíblia da Garota de Fé e eu amo ela, gente. Pra mim, a linguagem dela é muito boa e eu amo ela. E ela tem algumas, tipo, sabe, algumas explicações assim e é muito bom. Então, é essa Bíblia que eu uso pra fazer a minha leitura. E eu também tenho esse caderninho aqui, ó, gente, que eu ganhei ele e eu uso ele pra fazer as minhas anotações. Ó, e é muito bom você ter um caderninho pra você fazer as suas anotações. E, gente, a parte que eu amo demais, que é os marcatextas, as canetinhas. Gente, eu amo. Eu amo demais essa parte de grifar, de fazer anotação. É, também uso post-it. Ó, também gosto de usar esses post-it pequenininho. Que até não ocupa tanto espaço, porque eu colo na Bíblia, né? Então não ocupa tanto espaço, então eu prefiro eles. E as canetinhas, os marcatextos. E, gente, eu já terminei o Novo Testamento. E eu comecei agora o Velho Testamento, já li Gênesis. E agora eu tô lendo Êxodo. E eu tô no capítulo 14. Ó. Capítulo 14, ele tá aqui. Então eu gosto de ler sempre o capítulo à noite. E eu também, gente, gosto muito do Glorify. Não sei se vocês já conhecem ou não, mas é um aplicativo de você fazer o seu devocional e é perfeito. Eu amo demais. Gente, cada dia tem uma frase lá. Muito boa. Então eu recomendo demais esse aplicativo pra vocês também, pra fazer o seu devocional. E fazer as suas anotações também. Porque lá ele mostra uma frase do dia, um capítulo que você estuda e mais as anotações que ele faz. Então você pode anotar tudo. E ele é muito bom. Então, como eu tava voltando, né? Tô em Êxodo, capítulo 14. Então agora eu vou ler Os Israelitas Através do Mar Vermelho. Eu tô nessa parte aí. Que Deus liberta os israelitas do Egito. Então eu tô nessa parte aí. E é isso aí, gente. Então eu vou ler aqui a minha bíblia. E pra mim, uma parte que não pode faltar, gente, é música. Música no fundo. Pra mim, é essencial. Eu tenho uma playlist, vai passar aqui, de músicas que eu gosto de ouvir no meu devocional. Que é inglês. E eu amo demais. Tá aqui, né? Mostrando pra vocês. Pra mim, gente, dá um clima perfeito, assim. É muito bom. Também tem em português. Essas daqui. Eu amo demais. Sempre coloco no fundo. Eu gosto também, primeiro, tipo, colocar essas músicas e adorar primeiro. Tipo, tá lá o momento de adoração. Pra depois eu ler a palavra. Pra depois eu ler o capítulo. Então, primeiro, eu gosto sempre de colocar essa música. Adorar a Deus. Entrar, tipo, nesse clima, sabe? E depois disso, eu vou pra leitura, né? E é sempre bom você pedir pra Deus deixar os seus ouvidos sensíveis pra tudo que Ele queira falar pra você. Pra você ter o entendimento da palavra. Pra você saber o que Deus quer falar pra você através desse versículo. Pra você... É muito bom, gente, você fazer essas anotações. Pra você aprender. Pra você entender. Então, é muito bom. Então, seja no lugar que você estiver aí. Pega a tua Bíblia. Pega o teu celular. Coloca uma música de fundo. E bora fazer o seu devocional. Junto comigo. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. O que é que eu tenho? Terminei de ler o capítulo, fiz as minhas anotações, marquei e agora eu faço a minha oração, né, agradecendo a Deus, também orando pela minha família e isso aí, gente, é algo muito íntimo entre você e Deus. Então, que você possa entender que ele é o seu amigo, então você pode contar tudo o que você sente e que você possa sentir a paz de Deus, aí onde você estiver fazendo seu devocional junto comigo. E é isso aí, então agora é o momento de intimidade entre você e Deus. E é isso aí. E é isso aí, então agora é o momento de intimidade entre você e Deus. E é o momento do dia, né, que você possa saber pelo menos tirar uns 10 minutos, 15 minutos pra ter esse momento. Porque é muito bom ver que você possa estar sensível à voz de Deus, pra tudo que ele quer dizer pra você, que você possa buscar dar a presença dele cada vez mais e mais. E é no secreto, né, que a gente cria raízes, é no secreto que Deus fala com a gente e que a gente aprende bastante. E é isso, gente. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. E foi um vídeo que vocês pediram bastante pra fazer, né, então fiz aqui. E, ah, eu tinha falado pra vocês do glorify, né, também, eu gosto sempre de ler as frasezinhas que ele coloca lá cada dia. São frases que você consegue marcar, eu acho, né, dá tipo um coraçãozinho, daí você marca ela, grifa mais ou menos. Salva ela, na verdade. Então eu gosto bastante de olhar as frases lá. E, às vezes, quando eu tô em viagem, tipo, eu vou pra outro lugar, assim, gravar, essas coisas. E eu vou no hotel, por exemplo, eu gosto de fazer o devocional no glorify, né, que daí é normalmente muito com a minha bíblia física, né. Mas eu gosto de sempre fazer daí no glorify. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter esse momento também no dia de vocês. E é isso, um beijão, tchau, gente.